Estão abertas as inscrições para o curso Aperfeiçoamento em Técnicas Quiropráticas Diversificadas. Saiba mais na matéria. O quiropraxista recém-formado é apto a aplicar técnicas básicas de alinhamento que podem melhorar a saúde da coluna vertebral e das articulações do corpo humano. Pensando em expandir o conhecimento de alunos e profissionais de quiropraxia, a FEVAL está oferecendo um curso de aperfeiçoamento das técnicas quiropráticas. Na realidade é uma técnica que o aluno já aprende durante o curso, mas a gente vai passar um aprofundamento dessa técnica, que é a técnica diversificada. A gente vai falar um pouco da história da técnica, vai falar da aplicabilidade, do objetivo, dos resultados que ele pode vir a alcançar trabalhando com esse tipo de técnica e o que mais vai ser passado no curso então são as técnicas em si. Nós vamos passar vários tipos de ajuste da técnica diversificada. Ele vai ter novas ferramentas, ele vai ter outras possibilidades de ajustes para determinados segmentos e novos procedimentos de ajuste para outros segmentos também.